Eita! Rega um papel higiênico lá! Rápido, vamos escorrer do chapá! Tô bichão, hein? Cê tá doido! Eita! Rega um papel higiênico lá! A senhora tá doendo! A senhora tá doendo, mãe! É abrindo, amor, ó! A senhora não tá me doendo, não! Nossa senhora! Tem dele, hein, fi! O carnegão ainda tá longe, ainda, pra sair! O carnegão está de bosta pra ele sair! Pra trazer o último! Ai! Eita, porra, mãe! Agora doeu, hein! Peraí, 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 peraí! É louco, hein! Pera, mãe! Deixa que estralou assim! Segurei! Essa é uma extração!